E aí J. Davis SP, manda pra elas o caralho Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de boceta igual eu troco de coelho Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Que filha da puta, que filha da puta Ela vai fumando maconha Ficando com a bunda, vai Que filha da puta, que filha da puta Ela vai fumando maconha E quicando com a bunda Ela vai fumando maconha E quicando com a bunda Blanche de maçã Essência de menta Com os dois e... Dá os dois e senta Senta, senta Dá os dois e senta Senta, senta E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar a goza dentro E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar a goza dentro Tô e a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A lourinha eu tô comendo Eu só quero goza dentro Tô ficando conhecido como imã de txerrega Tô trocando de buceta igual eu troco de coelha É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, muita fé, eu vou comer Que filha da puta Que filha da puta Ela vai fumando maconha E quicando com a bunda Vai Que filha da puta Que filha da puta Ela vai fumando maconha E quicando com a bunda Ela vai fumando maconha E quicando com a bunda Blunt de maçã Essência de menta Com os dois e... Dá os dois e senta Senta, senta Dá os dois e senta E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar goza dentro E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar goza dentro E a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A lourinha eu tô comendo Eu só quero goza dentro